Olá, sou a Débora Oliveira, editora do portal IT Fórum 365. Aqui ao meu lado está o Gustavo Foss, ele é diretor setorial de tecnologia e automação bancária da FEBRABAN. E ele vai falar um pouco para a gente sobre o cenário de tecnologia nos bancos. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e disponibilidade. E para começar, eu queria entender um pouco por que os bancos investem tão pesado em tecnologia. O Brasil está em sétimo lugar, conforme a pesquisa que vocês divulgaram recentemente. Investimento em tecnologia, à frente de outros países que são bastante avançados economicamente. Por que os bancos brasileiros investem tanto em tecnologia? Boa tarde, Débora. Os bancos brasileiros sempre investiram muito em tecnologia. Se você olhar os bancos brasileiros, eles são referência no mercado mundial em TI. Por quê? Porque sempre na busca de levar uma melhor conveniência para os nossos clientes, sempre levar uma tecnologia de ponta, fazer com que eles acessem os bancos. num momento mais conveniente para eles, de onde eles estiverem agora com o mobile, com a internet, desde a internet nos anos 90, ele vem buscando esse tipo de coisa. Então, o Brasil é o sétimo país em relação ao PIB do mundo. E ele é o primeiro também dos BRICS. Ano passado nós investimos 19 bilhões de reais. E nós somos hoje um dos maiores em uso do mobile bank. O Brasil é um dos países que disponibiliza o acesso à população, ao serviço financeiro, em qualquer canal. TV digital, agência, terminal de autoatendimento, internet, mobile. E com um leque muito grande de transações. Então, o objetivo do banco é levar para o seu cliente uma melhor experiência no uso do serviço financeiro. E para isso, os bancos não medem esforço em investir em TI, porque acreditam que com o TI a gente consegue atingir esse objetivo. E a cada ano, mais. E surgindo tecnologia, a gente sempre está ali na ponta, buscando tecnologias novas, investindo em pesquisa e desenvolvimento, junto com parceiros, com universidades, para levar esse tipo de serviço de qualidade para os nossos clientes. Agora, um tema que tem sido bastante debatido aqui, e no mercado, de forma geral, são as fintechs, que vocês têm falado bastante durante o SEAB e durante o ano também. Como que vocês têm visto os bancos, têm visto como oportunidade, mas também como ameaça? Como que vocês classificam o surgimento e a evolução das fintechs? Na visão da Febraban e dos bancos, as fintechs são muito mais uma oportunidade do que uma ameaça. É claro que conforme for um movimento, ou se demorar muito esse movimento, pode se tornar uma ameaça. Mas hoje, a gente enxerga as fintechs trazendo para a gente um mindset novo, uma forma de pensamento nova que é desse mundo digital, são empresas que já nascem com só tecnologia embarcada, de uma maneira com mais flexibilidade. Eu costumo dizer, nós somos referência no mercado há 40 anos, mas com isso a gente traz todo um legado de 40 anos. Porque os bancos estão investindo em se transformar, estão investindo na sua estrutura em mudar, para quê? Para ter o pensamento desse novo cliente que está surgindo, e que nós acabamos com esse investimento em TI, em levar essas tecnologias, também promovendo esse novo cliente. Então, a fintech a gente chega com uma oportunidade, vamos agregar valor ao nosso negócio, e nós agregaremos valor ao negócio das fintechs. Pode ter uma concorrência? Pode. O relacionamento com o fintech é da estratégia de cada banco, mas a federação como um todo enxerga sim. Tanto que aqui no SEAB, nós vamos ter um fintech day amanhã, com vários pitches de nove fintechs que foram selecionadas, e que depois elas vão ter a oportunidade de mostrar às vencedoras, para cada banco, vão ter reuniões particulares, encontros exclusivos com cada banco, para mostrar o seu produto e ver como a gente pode fazer parceria para levar um serviço de melhor qualidade para os nossos clientes. Bacana. Agora, qual que é o futuro dos bancos? Eu faço essa pergunta para muita gente, cada um me responde uma coisa. Qual é a sua visão de futuro do banco? Eu vejo o futuro do banco cada vez mais digital. Mas por que o Gustavo? Ver? Não. Porque isso tem se mostrado na pesquisa que a gente faz todo ano, e no uso dos nossos canais, dos nossos serviços, uma preferência dos nossos clientes. Se a gente olhar a estatística, ano passado, aumentou 138% o uso do mobile bank, 6 bilhões e meio de transações a mais que 2014. Então, os nossos clientes estão buscando cada vez mais uma solução digital, cada vez mais o banco acessar o serviço financeiro em qualquer hora, e que os bancos não resolvam só o problema deles com produtos financeiros. Eles querem resolver o problema deles. Então, se eu tenho um objetivo, vou dar um exemplo, eu vou viajar, eu quero que o banco não venha aqui me oferecer um produto A ou B. O banco resolve o problema da minha viagem, financie minha passagem, financie minha viagem, já me traga um pacote com o meu seguro de viagem. Então, hoje o nosso cliente é mais exigente por essa qualidade e mais exigente para realizar que o banco ajude ele a realizar o objetivo dele, ou o sonho dele. Então, o que eu vejo os bancos no futuro, cada vez mais digital, cada vez mais investindo em TI e buscando atender a necessidade por completo do seu cliente, não só olhando um produto financeiro. E nesse cenário futuro, aí tem espaço para blockchain, tem espaço para computação cognitiva, uma série de tecnologias inovadoras, né? É, independente de ir por esse caminho, eu não sou futurologista, mas assim, é a visão que a gente discute no dia a dia, e vê o mercado discutindo, computação cognitiva já está aí, já tem alguns bancos utilizando, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E cada vez mais forte, eu vou precisar o quê? De entender a necessidade do meu cliente, de entender o desejo do meu cliente, sem estar com ele na minha frente. Ou seja, Big Data, CRM, computação cognitiva, tentar entender a forma que ele pensa naquele momento, para poder oferecer uma solução para o problema dele, ou para a necessidade dele naquele momento. Blockchain já é uma metodologia e uma tecnologia nova, ele tanto é uma tecnologia como uma metodologia, que os bancos estão estudando, quer seja individualmente, participando de fóruns individualmente, ou discutindo na FEBRABAN, como essa tecnologia, se é que ela vai trazer, mas se trouxer como, a gente pode aplicar para trazer um ganho para eu atender melhor o meu cliente, para eu dar um atendimento mais rápido para o meu cliente. Porque a base do cliente digital é atender a sua necessidade de maneira rápida. Eu não quero ficar esperando você analisar, aprovar, eu quero ir e já voltar com a resposta. Então, o blockchain é algo que a gente está estudando, tem uns três ou quatro painéis aqui no SEAB, que nós vamos debater isso, mas nós ainda estamos no como, tentando entender como utilizar o blockchain. A computação cognitiva já está um pouco mais avançada, já está em uso em alguns bancos. Mas isso tudo faz parte de atender o meu cliente e ele não ter que vir a mim. Porque hoje o cliente está mais próximo dos bancos, porque ele está com o banco na mão, ou na internet, em casa. Ele usa mais os bancos, porque a própria conveniência faz com que ele acesse mais os bancos para tirar um saldo, um extrato, fazer uma aplicação, o que quer que seja. Mas fisicamente ele está mais distante. Então, eu tenho que conhecer o meu cliente, que está mais presente, mas ao mesmo tempo mais distante. E isso é que o Big Data, a computação cognitiva, o CRM vão proporcionar para os bancos. Legal, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e aproveitem bastante o congresso e a exposição, porque tem muitas tecnologias que nós vamos estar vendo muito em breve sendo utilizadas pelos bancos ou por outros segmentos do mercado. Maravilha. Então, obrigada. Eu sou a Débora Oliveira para o portal ITFórum 365.